Eu sou Paulo Nogueira Batista Júnior e venho aqui fazer mais um desses pequenos comentários sobre a situação nacional e internacional, o primeiro feito sob quarentena. A crise é gravíssima, todos sabemos, e um dos grandes problemas dessa crise é econômico, é macroeconômico. As medidas que são necessárias para conter a disseminação da doença, do vírus, são medidas que tendem a paralisar a atividade econômica, a reprimir a demanda, a reprimir a oferta, e a provocar uma grande recessão de proporções ainda desconhecidas, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Então o dilema com que se defrontam os governos neste momento, alguns com mais dificuldade que outros, é conciliar, tentar ver como fazer com que você combate a doença de forma efetiva, impedindo a sua disseminação, mas ao mesmo tempo preserve o nível de atividade. Se o governo simplesmente se limita a impor quarentenas, a impor restrições à movimentação das pessoas, chamado distanciamento social, e nada mais faz, o resultado seria uma depressão profunda, e nenhum dos governos, nem mesmo os mais desorientados, como brasileiros, está seguindo esse caminho. Por um lado, toma as suas medidas de emergência, que são destrutivas do nível de atividade e de emprego. Por outro lado, você examina a possibilidade de, pelo menos, mitigar o efeito depressivo dessas medidas, adotando medidas da seguinte ordem. Expansão monetária, em primeiro lugar, os bancos centrais começaram a atuar rapidamente há várias semanas, injetando liquidez, reduzindo taxa de juros quando possível, e medidas fiscais, medidas de expansão da política fiscal. Claro que os gastos concentrados, em grande medida, no setor de saúde, para fazer face à emergência, mas também em outras áreas, para gerar estímulos de demanda. Em alguns países importantes, também se tomam medidas para preservar o nível de salários, apesar das pessoas estarem impossibilitadas de trabalhar e de obter rendimentos. Isso nos países mais orientados. No Brasil, nós temos um caso grave de estarmos nos defrontando com a maior emergência de que se tem notícia na história do Brasil em cerca de 100 anos, desde a gripe espanhola, que, portanto, nem nossos pais viveram, os pais da minha geração viveram. E um governo inepto, um governo que se sabia que era despreparado, mas na emergência vai ficar escancarada a falta de preparo, não só do presidente, mas de grande parte do seu ministério, inclusive da área econômica do governo, que era tão protegida pela mídia tradicional. Paulo Guedes é um economista dogmático, a sua equipe não está preparada para esse tipo de desafio, e eles farão com enorme dificuldade, como temos visto, lentidão, contradição, a reconversão que é necessária. É preciso passar de uma política econômica centrada em reformas ditas estruturais para uma política econômica de emergência para segurar, mitigar o nível recessivo dessa pandemia. A área econômica do Brasil não tem tomado medidas rápidas, nem suficientes, e ainda tomou medidas contraditórias, como essa que foi tomada na calada da noite, domingo, que foi abandonada em horas, em questão de horas, diante da pressão, mas era uma medida que visava permitir às empresas passar quatro meses sem pagar salários. Ora, é exatamente o contrário do tipo de medida que se faz necessário, porque você com isso alivia as empresas, mas sobrecarrega do ponto de vista da equidade aqueles que menos podem enfrentar a crise, que são os assalariados, e por outro lado, atrapalha a contenção da recessão, porque você retira o poder de compra do mercado e acaba prejudicando as próprias empresas que ficam sem poder vender sem mercados. Então, é urgente tomar, entre outras medidas, medidas de proteção da renda daqueles que não estão podendo trabalhar por causa da emergência da pandemia, e não só no setor formal, também no setor informal, onde as pessoas ficam sem renda, de repente, totalmente esclarecidas, muitas vezes sem nenhuma reserva. Então, há argumentos de equidade social e argumentos de natureza macroeconômica para tomar medidas de outro tipo, completamente diferente, daquelas que foram esboçadas em alguns momentos pelo governo com apoio, em parte, da elite. Por exemplo, a ideia de reduzir jornada e salário do funcionalismo também não é aceitável, vai contra o que se espera nesse momento. O que nós temos que fazer nesse momento é transferências sociais para os setores de baixa renda, aqueles que gastam, têm alta propensão a gastar e consumir na margem, nós temos que fazer proteção de renda e alívio tributário, inclusive, para os setores de renda mais baixa. Inversamente, temos que cobrar mais das altas rendas e das grandes fortunas. Isso é o que seria necessário do ponto de vista da equidade e do ponto de vista macro, porque, por exemplo, tirar a renda disponível dos setores mais ricos não prejudica muito a demanda, porque a propensão marginal a consumir deles é muito baixa. Então, transferências sociais, sobretudo, defesa dentro da medida possível da renda e proteção dos mais vulneráveis é a medida que tem que ser tomada com urgência em qualquer país, inclusive, espero que seja possível fazer isso no Brasil, apesar da precariedade do governo que temos.